Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira, após vitória sobre a Ferroviária por 2-0. O Verdão realizou atividades na Academia de Futebol visando o duelo contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Araraquara fizeram atividades regenerativas e de força para membros superiores. Os meio-campistas Zé Rafael e Gustavo Escapa se recuperam de lesões e também trabalharam. O primeiro teve um edema na coxa esquerda, e o segundo, estiramento no joelho esquerdo. O resto do grupo participou de um treino técnico, comandado por Abel. O português coordenou uma atividade no gramado, demarcado por estacas de construção de jogo posicional. Em seguida, os atletas aperfeiçoaram marcação e posse de bola em campo reduzido. Por fim, os defensores trabalharam com Carlos Martinho, cortes e rebatidas. Por outro lado, os atacantes, juntamente ao auxiliar Vítor Castanheira, treinaram finalizações. Líder do grupo C do Paulistão com 13 pontos, o Palmeiras retorna aos gramados no sábado, às 16 horas, quando recebe o Santo André no Allianz Parque. O confronto é válido pela oitava rodada da competição estadual. Encantado com a atuação do zagueiro Murilo na vitória de 2 a 0 para cima da Ferroviária, no Paulistão, o português elogiou Barros, em primeiro lugar, dar parabéns ao nosso recrutamento, ao Anderson Barros. Por que, de fato, o segredo também é ser ágil e perceber que é necessário gastar na medida certa, fazer bons investimentos. Acho que contratamos um grande homem e um grande jogador, porque também é importante isso, sinalizou o comandante do Verdão. Temos quatro zagueiros fantásticos, o Luan, o Gomes, o Murilo e o Kucevic. É isso que nós queremos, uma competitividade interna grande, para ter essa resposta quando a equipe precisar. Eu gosto muito mais de valorizar o coletivo, mas não posso deixar também de valorizar, dentro dessa forma coletiva de jogar, o desempenho do Murilo, acrescentou Abel Ferreira sem citar o jovem Renan, que foi um dos cortados da lista do Mundial de Clubes da FIFA. E você torcedor do Verdão? Acha que o Palmeiras acertou na contratação do zagueiro Murilo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.